As escolas da Rede Estadual de Ensino realizam durante estes dias a Semana da Educação para a Vida. Com diversas atividades culturais, na Escola Estadual Professor Vicente Lopes Pérez, os alunos desenvolveram um belo trabalho. A Semana de Educação para a Vida tem por objetivo colocar em evidência a reflexão sobre valores necessários à vida em sociedade e ao exercício da cidadania, tendo como porte o respeito e valorização das diferenças culturais, étnicas, deficiências, entre outras. O projeto Semana da Educação para a Vida nas escolas estaduais, em especial aqui na Escola Polivalente, tem uma importância muito grande na vida de nossos estudantes, pois nessa semana há uma demonstração de todos os trabalhos, de todos os temas transversais que foram sendo discutidos ao longo do ano e foram sendo trabalhadas essas temáticas com os alunos. São temáticas muito importantes na vida de qualquer cidadão, como valorização de outras culturas, saúde, respeito e vários outros temas interdisciplinares. e culminam com apresentações de trabalhos. Então, envolve toda a equipe de professores e todos os alunos da escola trabalhando diversos temas importantes para a formação de sua cidadania. Para os alunos João Victor e Gisele, este é o momento para conscientizar a comunidade sobre assuntos que muitas vezes tornam-se invisíveis perante a sociedade. Eles apresentaram uma performance sobre a violência doméstica. Música Foi bastante emocionante, foi uma coisa bastante impactante, porque é uma coisa que acontece com várias mulheres todos os dias e nós tivemos muito prazer de ter apresentado uma dança tão forte, tão impactante, igual nós dançamos hoje. Sem a gente querer mesmo falar, é o que acontece hoje em dia, que as mulheres sofrem infelizmente por conta do machismo e da violência doméstica é uma coisa que muitas pessoas falam que não existe, mas sim existe e aquele ditado de, em briga de mal e de mulher ninguém mete a colher, dá certo hoje em dia, porque realmente a gente tem que meter a colher e tem que falar que quando você está sofrendo abuso, se você está sofrendo alguma coisa, liga na delegacia da mulher, liga na polícia, faz o que você tiver que fazer, mas você não pode sofrer isso. Então a gente fez essa apresentação para poder conscientizar as pessoas de que não é só, pode ser uma pessoa bonita, uma pessoa feia, uma pessoa pobre, rica, que vai acontecer esses casos em todo o Brasil. Então a gente quis representar ainda mais nessa Semana da Educação, que a professora Sandra deu essa abertura para a gente, para a gente fazer essas apresentações de artes e está sendo muito bom, muito proveitoso para a nossa escola. O projeto abrange várias disciplinas na sala de aula e proporciona aos estudantes a oportunidade de apresentar seus conhecimentos para a comunidade escolar. O aluno empoderado, cheio de conhecimento sobre a vida, sobre as reflexões que a semana trouxe ele pode multiplicar esses valores, esses valores positivos de uma boa convivência em sociedade. O projeto contribui pelo próprio processo da comunicação, porque a comunicação se faz através do olhar. Imagine então, no meio de imagens e palavras, você se comunica o tempo inteiro e a gente percebeu no decorrer dele, ele se interagindo, ele se produzindo, a gente só foi auxiliando e deu no que deu, deu essa amostra que vocês estão vendo. Quando a gente estimula, e a educação é isso, a educação ela vem do estímulo, é dar asas, é dar ferramentas e eles vão longe. E a gente acredita nisso, nesse crescimento.